Continua sendo procurado pela polícia o criminoso que invadiu uma clínica odontológica na região central de Caratinga. Pra não ser reconhecido nas imagens das câmeras do estabelecimento, ele cobriu o rosto e o corpo com lençol. Olha lá, o Tomás contou o caso agora de Santa Maria do Sócio e o rapaz cobriu o rosto. Esse lá, esse, esse usou logo um lençol, olha lá. Ficou tipo, ó, 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 ó. Parece que quando a gente acorda de madrugada sentiu frio, olha lá, Lamonier. Não, mas eu não me acho que nada é rápido quando acorda de madrugada, não. Corta pra ir no banheiro, olha lá. Olha lá. Ficou igual um fantasma, né? Olha lá, olha lá. Gente do céu. Hoje é duro, viu? Sete notebooks, um celular e cerca de 104 reais foram furtados. Os funcionários só perceberam o furto quando chegaram pra trabalhar, né? Não havia sinais de arrombamento. O crime foi registrado na madrugada e durou aproximadamente 45 minutos. A pessoa demora 40 meses pra pagar um notebook. Eu pago até com mais. Hã? É, e o meu notebook é bom. O Drunk falou que não presta, não. É, demora pra pagar o notebook. O sujeito com 40 minutos... O que é aquilo que arriscou? É tipo isqueiro. Ah, tava escuro, ele iluminou pra pegar as coisas. Gente do céu. É. Ele tá sendo procurado. Atenção você que viu um homem de madrugada passando com o lençol pendurado, olha lá. Mas ele deve ter jogado o lençol fora, ele não vai ficar andando com isso no meio da rua, não? É, você que encontrou um lençol aí, você tem notícia de alguém que tá vendendo um notebook barato, não vai nessa onda não. É, mas conta pra polícia. Conta pra polícia lá. 5h48 da madrugada, quase amanhecendo, olha. Foi no dia de ontem isso aí. Meu Deus. 5h48 da madrugada, quase amanhecendo, olha.